Oh, um filhote! Muito bom! Um filhote de saco! Vamos aqui, Tami! Vamos lá! Isso! Muito aqui agora! Pegou! E todos eles já estão! Galera, bota aqui no Facebook! Que lindo! Oh, um filhote! Muito bom! Um filhote de saco! Vamos aqui, Tami! Vamos lá! Isso! Oh, mano! Pegou! E todos eles já estão! Já levou! Bota aqui no Facebook! Que lindo! Tchau, tchau!